Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Sola Turcoglu, um dos nomes populares no mundo da televisão turca, tem sido notícia ultimamente com as suas notáveis declarações. O ator de sucesso criou muito burburinho com a série em que partilhou o papel principal com Alia Libraim e conquistou uma ampla base de fãs. No entanto, um acontecimento recente arrastou Sola Turcoglu para o centro do mundo dos tabuloítas. Especulações e alegações difamatórias sobre ele nas redes sociais e em programas de revistas colocaram o famoso ator numa situação muito difícil. No processo, Sola Turcoglu quebrou o silêncio e fez uma declaração muito forte contra as interpretações erradas que foram feitas sobre a ela e Alia Libraim. Durante uma entrevista recente, Sola Turcoglu mostrou uma atitude muito clara em relação aos rumores sobre ela. Especialmente as suas declarações sobre as especulações sobre a sua relação com Alia Libraim tiveram um enorme impacto. Estas palavras, que começavam por sempre me caluniaste, mas eu e Alia Libraim, criaram um efeito bombástico no mundo das revistas. Esta declaração de Sola Turcoglu teve como objetivo revelar os mal-entendidos e as distorções de fatos que estão na ordem do dia há muito tempo. Embora o ator tenha manifestado o seu descontentamento com os comentários injustos feitos sobre ele ao longo dos anos, afirmou que certos meios de comunicação social estavam constantemente a divulgar notícias falsas sobre ele. Declaração de Sola Turcoglu Sempre me caluniaste, foi uma resposta clara à fonte desta notícia e àqueles que constantemente lhe fazem acusações infundadas. Sola Turcoglu e Alia Libraim conquistaram o amor do público pela harmonia nos projetos em que contra-acenaram juntos. No entanto, esta harmonia tem causado diversas interpretações e especulações ao longo dos tempos. O facto de a dupla ter sido constantemente notícia, não só pela sua química no ecrã, mas também pela sua proximidade nas suas vidas privadas, alimentou os rumores. Principalmente nas redes sociais, espalharam-se rumores de que existe uma relação amorosa entre os dois. No entanto, Sola Turcoglu negou claramente estas alegações na sua declaração. A ligação entre nós e Alia Libraim é uma amizade puramente profissional. A energia que refletimos para o público em frente ao ecrã vem de uma colaboração profissional, disse, deixando claro que não há uma dimensão romântica na sua relação. Esta declaração foi uma resposta clara às especulações dos seus fãs e dos meios de comunicação tabloides. Sola Turcoglu enfatizou que com Alia Libraim partilhavam apenas uma amizade comercial e uma amizade sincera. Sola Turcoglu afirmou que foi muitas vezes caluniada, principalmente desde o início da sua carreira. O ator alegou que teve de lutar contra acusações injustas e notícias irrealistas contra ele. Sola Turcoglu afirmou que os momentos mais difíceis deste processo foram o surgimento de rumores infundados quando deveria estar focada no seu trabalho e disse. Por vezes as pessoas preferem ignorar os factos e acreditar nas histórias que criaram. No entanto, a verdade tem sempre o hábito de aparecer. Com estas declarações, o ator enfatizou o quão enganadora pode ser a imagem criada pelos media. Sola Turcoglu afirmou que as acusações contra Alia Libraim são apenas especulações e nada tem a ver com os factos, e expressou a sua insatisfação com tais discursos que visam afetar a sua carreira. Após estas declarações de Sola Turcoglu, todos os olhares se viraram para Alia Libraim. Alia Libraim quebrou o silêncio sobre o incidente e apoiou o Sola Turcoglu. Temos uma grande amizade com a Sola e as especulações baseadas nessa amizade incomodam-nos muito. Estamos apenas a tentar fazer o nosso trabalho da melhor forma, disse Alia Libraim, reiterando que não houve qualquer relação amorosa durante o tempo em que trabalharam. Alia Libraim afirmou que tais alegações afetaram negativamente a vida privada e o trabalho do casal. As declarações de Alia Libraim enfatizaram mais uma vez que o vínculo entre os dois se baseia exclusivamente na amizade e foi uma resposta clara aos rumores de um relacionamento amoroso nos media. As declarações de Sola Turcoglu tiveram um grande impacto nas redes sociais. A atitude aberta e clara do ator recebeu muito apoio dos seus fãs. Comentários como Sola disse a coisa certa e esta declaração foi a melhor resposta para aqueles que caluniaram refletiram os pensamentos de muitos fãs que apreciaram a atitude corajosa do ator. No entanto, alguns utilizadores continuaram a acreditar que houve um relacionamento amoroso entre os dois após estas declarações. Algumas pessoas comentaram nas redes sociais dizendo É possível que estas declarações tenham sido feitas apenas por causa dos doces e afirmaram que a proximidade entre os dois era mais do que amizade. No entanto, apesar destas alegações, as declarações de Sola Turcoglu foram amplamente aceitas e as mensagens de apoio ao jogador continuaram a chegar. As declarações de Sola Turcoglu revelaram também que os meios de comunicação social muitas vezes a interpretaram mal e a refletiram de forma diferente. O ator assumiu uma posição dura contra os meios de comunicação tabuloides que visavam a sua carreira através de especulações. Estas notícias que não refletem os factos manipulam as perceções das pessoas, e isto não só nos prejudica, mas também aos nossos telespectadores, disse Sola Turcoglu, acrescentando que espera que os meios de comunicação social hajam com mais cuidado e responsabilidade. Estas histórias enganadoras, comuns no mundo das revistas, são conhecidas por afetar negativamente a carreira e a vida pessoal de muitos nomes famosos. Estas declarações de Sola Turcoglu foram interpretadas como um importante aviso de que os meios de comunicação sensacionalistas deveriam agir de forma mais ética. Sola Turcoglu afirmou que queria focar-se na sua carreira após estes acontecimentos e que a sua prioridade sempre foi a representação. Afirmando que obtiveram grande sucesso nos projetos em que trabalharam com Alia Libraim, mas que se irão focar em vários projetos no futuro, Sola Turcoglu disse que continuará o seu caminho sem ser afetada pelas notícias falsas sobre ele. O ator enviou mensagens esperançosas aos fãs sobre a sua carreira, dizendo É meu dever agir, e tal especulação não me pode deter? Alia Libraim afirmou que continuou a trabalhar nos seus novos projetos após estes acontecimentos e queria focar-se na sua carreira. A dupla afirmou que estes acontecimentos não os desmotivaram, pelo contrário, fizeram com que se agarrassem mais ao trabalho. Estas declarações de Sola Turcoglu foram uma forte resposta aos equívocos criados no mundo das revistas. Esta declaração, que começou com as palavras, sempre me caluniaste, mas eu e o Alil, revelou a atitude e determinação do ator perante as falsas acusações que lhe foram imputadas. Salientando que a relação entre ele e Alia Libraim é apenas de amizade, Sola Turcoglu mostrou mais uma vez que está determinado a ultrapassar as especulações, concentrando-se na sua carreira. Este incidente é recordado como um exemplo importante de como a especulação prejudicial pode ser espalhada no mundo dos tabloides e de como nomes famosos lutam contra notícias tão caluniosas. Tchau! Tchau!